O amor é uma faca de Pina Gomes, a luz anal de um bagalume, que ilumina o meu sofrer. E eu ainda vi com o teu perfume, um cheirinho de estrangeiro, não dá fácil de te esquecer. Toda vez que eu penso em você, me dá vontade de bater e bancar o meu amor. Só porque ele é lindo, loiro e forte, tem dinheiro e um bicorte, como modes você me trocou. Subiu a serra, me deixou no coqueirão, arrumou meu coração, depois desapareceu. Fiquei na merda, nas areias do destino, me tratou como um suíno, cuspeu no prato que comeu a vocês. Fiquei na merda, nas areias do destino, me tratou como um suíno, me tratou como um suíno, Fiquei na merda, nas areias do destino, me tratou como um suíno, cuspeu no destino, me tratou como um suíno, cuspeu no destino, me tratou como um suíno. Aplausos Música 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 Música